Chamam-lhe a vaca sagrada do euro e, em vez de dar leite, troca coroas estónias por moedas de 1 euro. Há um câmbio muito vantajoso, mas está apenas de passagem no centro de Tallinn. A Estónia vai aderir à zona euro no primeiro dia do ano e passa a ser o primeiro país do bloco soviético a usar a moeda única europeia. O pequeno país cumpriu os critérios de convergência e optou por ser a 17ª nação a partilhar a divisa em plena crise da dívida soberana. Acho que no dia-a-dia não vamos ter grandes alterações, mas será definitivamente mais fácil viajar, pois não é preciso mudar de moeda. Claro que vou sentir falta da coroa. A Estónia é a minha segunda casa, tenho muito orgulho na minha pátria e, se não houver coroas, isso vai doer um pouco. A Estónia aderiu à União Europeia em 2004 e tem cerca de 1,3 milhões de habitantes. Espera-se que os próximos países a aderir ao euro sejam a Letónia e a Lituânia em 2014. A Estónia é a minha pátria. Obrigado.